Olá pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, vamos esclarecer o dia e como foi o payroll, como a gente pensou e tinha nossas estratégias alinhadas para fazer o payroll. Eu postei lá no Instagram, arroba SheikTegrePro, minhas operações ali, ou algumas coisas relacionadas a minhas operações, e agora eu vou tirar dúvida de vocês aqui em relação a como que a gente raciocinou o mercado nesse dia aqui, tá? Na sexta-feira o mercado abriu, a gente estava observando aqui como esse mercado abriu, ele me abre e vem testar próximo do nosso ponto de venda principal, tá? E o que eu fiz aqui? Eu vendi aqui, eu vendi aqui, na verdade eu vendi um pouco antes, vendi aqui, vendi um pouco mais, e o mercado veio, eu realizei, quando ele fechou aqui, eu realizei um parcial, realizei um parcial logo que ele fechou esse candle, ele voltou, eu vendi mais, realizei tudo e vendi de novo aqui, realizei tudo mesmo, para não deixar ele voltar nada, por quê? Porque a gente está num ponto que a melhor venda nossa aqui, é esse ponto do 530, seria uma venda interessante para a gente, com um teste ali de 150 pontos, no máximo 100 pontos ali para cima. Então, eu vendi novamente aqui, e aí tem lá o postzinho lá que eu fiz, estava com 50 lotes, tá? Na continha, pequenininha, e eu segurei o preço aqui, com a intenção de buscar o quê? O nosso alvo, que era esse 913. Logo após aqui, o mercado só me deu o parcial, tá? Só me deu o parcial, ele andou aqui, me deu um parcial aqui de praticamente, se eu não me lembro, foi uns 300 pontos. Ficou bem aqui, ó, a gente fez a venda, foi uns 300 pontos, não chegou esse não, deu 150 pontos. Foi o parcial de 150 pontos aqui, ó, parcial de 150 pontos, para o resto da gente pegar aqui e voltar a estopar no zero, tá? Não faria compra, tá? Nessa região, nem a pau, não faria compra, o mercado voltou de uma vez. Eu, como eu estava no parque de diversão, né, quem acompanhou no meu Instagram, eu estava na Disney, né, eu estava no Animal Kingdom, na Disneyland, e eu tinha minha venda aqui, já pregoada aqui, ó, já tinha deixado minha venda pregoada aqui, e com mais 100 pontos para fazer mais vendas aqui. Então, eu deixei minha venda aqui, acabei que eu não peguei essa compra, e fiz essa venda novamente, ele deu a venda aqui novamente, peguei esse parcial e, imediatamente, ó, ele veio aqui, ó, andou praticamente aqui, ó, o ponto de venda era aqui, e eu tinha mais uma venda aqui, tá? Que eu deixei, que eu não estava acompanhando o mercado, que eu estava acompanhando as atrações no parque. Ah, mas no Perl faz isso? Bom, a gente tem stop, né, a gente vende aqui, vende aqui, o stop está aqui, né, então a gente sabe quanto que vai ganhar e quanto que vai perder. Primeira coisa que você tem que saber no mercado é isso aí. E aí, eu também deixei minha compra, tá? Eu deixei a realização e minha compra, só que nesse momento eu estava acompanhando o mercado, quando eu vi ele chegar aqui, eu acompanhei o mercado, eu meti a mão na compra aqui, eu tinha um stop bem curto aqui. Então, eu peguei toda essa venda aqui, toda essa venda que ele me deu aqui, que eu não acompanhei, ele veio de uma vez, foi muito rápido. E quando ele chegou aqui, a gente fez uma compra, só que ele veio só até aqui, ó, só até aqui, nesse ponto aqui, que ele veio mais pesado. Daqui para cima, ele andou com cinco lotes até esse ponto aqui, ó, de alvo. Chegando nesse ponto de alvo, né, com menos contratos, acabou zerando aqui. Lembrando que eu estava fazendo pelo celular e deixando o mercado rolar ali, tá? Aqui andou, lógico, um pouquinho negativo, aqui andou esse pedacinho negativo, só que esse pedacinho negativo acaba sendo uns coisa de 800 reais a mil reais aqui negativo, só que o valor financeiro que eu ganhei aqui de 8 mil, 9 mil reais compensou, né? Aí o restante aqui terminou com mais 700 reais ou mil reais, 1.200 reais a mais aqui. Aqui é um ponto de pullback para mim. E eu fiz a venda, cravada aqui, está lá no Instagram. Se eu conseguir, eu boto no final desse vídeo aqui, peço para o pessoal da edição colocar no final desse vídeo aqui. Foi onde eu fiz a venda do pullback, que eu peguei aqui um parcial aqui e um alvo total aqui, tá? Então eu peguei um alvo total cravado exatamente nessa linha que eu tenho aqui. É uma linha forte de inversão de polos, tá? Ele segurando nessa região aqui, quando ele passou, quando ele passou novamente por este ponto aqui, por este ponto aqui, eu pensei assim, cara, eu zerei aqui quase todas as minhas compras aqui, né? Desculpa, a minha venda aqui. Aí o que eu fiz? Eu vou comprar aqui com o meu stop curto, porque eu prefiro tomar um stop curto e ir contra, né? E eu vendo de novo aqui embaixo, que é o meu ponto de venda está aqui, tá? Meu ponto de venda está aqui. Então eu prefiro às vezes comprar aqui, que é um ponto que ele vai segurar um suporte, e com o stop muito curto, e aqui eu já viro vendido de novo, tá? Na minha cabeça eu já penso assim, né? Meu raciocínio racional do mercado seria esse. Então o que eu fiz? Eu comprei de novo aqui, eu zerei quase tudo aqui, esperei um pouquinho, ele testou, voltou, terminou o candle, eu entrei pesado aqui, eu ia aceitar perder. Tá? Aceitar perder aqui acaba perdendo uns R$2.000, porque a gente vai pesado, né? Até aqui a gente voltou a fazer um parcial legal e continuou. E é bem demorado. E aí você não sai da operação, você fica esperando, esperando, e aí esperando, esperando, ah, mas aqui ele pode reverter. Acima desse ponto aqui eu vou buscar alvo aqui, ó. Acima desse ponto rompimento daqui, eu vou buscar meu alvo aqui, que já está certo nos R$747. E aqui eu tenho mais uma compra, ó. Inclusive está aqui, ó. Tenho mais uma compra e tem um parcialzinho aqui. O que eu fiz? Eu segurei essa compra, tá? Fiz um parcialzinho aqui, protegi no zero, no zero que eu entrei aqui e deixei rolar. Todos os meus pontos aqui estão tudo antes do pregão. Eu estou determinando o que eu vou fazer. Lembrando que aqui eu tenho outra compra forte. Bem onde tem esse teste aqui, quando ele passa aqui eu tenho uma outra compra forte, com parciais aqui e com alvo parcial exatamente aqui, onde eu posso fazer uma venda se eu quiser. Foi o que eu fiz. Eu comprei aqui, comprei mais aqui, comprei aqui, comprei mais no rompimento, quando ele rompeu aqui, deixei apregoado, né? Para sair com parcial aqui nessa linha roxa e zerar um pouco aqui nessa linha aqui. Só que teve um detalhe aqui, aqui eu tomei um stop, tá? Aqui eu vendi aqui já de imediato. Eu esperei ele testar aqui, eu vendi de imediato. Ele trabalhou aqui e não veio na queda. Eu já esperava já fazer uma queda de imediato aqui e vim buscar essa região do 845. Falei, ah, ele vai testar aqui, ele veio muito forte e volta de uma vez. E não aconteceu. Aí eu vendi aqui e tomei um stop aqui, ó. Já tomei um stop aqui e fiquei de fora aguardando. Eu comprei aqui novamente, ele só mal pagou o parcial aqui. O fato dele não pagar o parcial e não conseguir terminar forte aqui, eu protegi no zero. Então eu comprei aqui, acabou que ele quase não pegou o parcial. Eu protegi no zero, não ganhei nada nessa operação. Só que eu já verifiquei o quê? Mercado, aqui a consolidação. E eu comprei novamente aqui no fundo, testou a metade, fiz o parcial e no rompimento desse fundo aqui, eu falei, vou estopar e virar a mão vendido para ir tentar buscar até essa linha roxa. Só que se ele passasse desse topo, eu ia comprar novamente para buscar esses pontos aqui em cima. O que eu fiz? Virei a mão vendido, tá? Para acompanhar o quê? E essa venda até, possivelmente, aqui no parcial 1 e parcial 2 aqui, nesse fundo aqui, que é o meu suporte. Ia servir de suporte para mim. E aí eu fiz a venda aqui e estava brincando no parque, né? Às vezes não dava para ficar acompanhando. Aí eu vi ele pegando o parcial meu, protegendo o zero. Tava pesadinho, estava até bom aqui essa venda. E eu aguardei, muito lento. Eu percebi que é aquela queda bem lenta e tal, que você não fica mexendo nada. Você só fica olhando ali e tal. As pessoas que não entendem, às vezes, têm vontade de sair. Eu tenho pessoas que compram aqui, ó. Tem pessoas que compram aqui nessa região aqui. Nessa região aqui. E elas não entendem que ela tem que estopar. E o mercado, como ele vem bem lento, a pessoa não se liga aqui. Você vai perdendo grana, cara. Você tem que tomar uma decisão de stop. Ah, mas ele vai dar certo. Não, cara. Rompeu aqui, ó. Rompeu dois candles para baixo, que você já tem que estopar a operação. Por quê? Você vai ficar esperando o quê? A esperar ele voltar tudo para você, para o mercado voltar a te dar dinheiro. Você não quer sair da operação? Isso é falta de decisão, tá? É falta de entender um pouco mais do que o mercado está fazendo. Tá? Isso aqui é um gatilho grande, tá? Esses pontos aqui, ó. São gatilhos grandes. Então, eu esperei, esperei, take profit. O que eu fiz quando ele bateu aqui? Quando ele chegou aqui, na verdade, eu fui saindo até um pouco antes aqui, ó. Eu estava meio pesadinho. Eu fui saindo um pouco antes. Eu fiquei com receio que quando ele fechou esses dois candles aqui, eu fiquei com receio dele não vir testar aqui e voltar de uma vez. Voltar de uma vez num candle só. E aí, eu cheguei e comecei a sair fora e deixei bem pouquinho contrato. Bem pouquinho contrato. Deixei o mínimo aqui e um stop aqui para trás, aqui, ó. O que eu fiz? Aguardei. Quando ele testou forte aqui para baixo, ele é um candle vermelho. Ele não é isso aqui. Ele é um candle vermelho. Só que aí que tá. Eu tenho estratégia e nessa região eu falo, cara, se eu comprar aqui, meu stop é bem pequenininho aqui. Aí, eu cheguei e o que eu resolvi fazer? Eu resolvi comprar mais aqui, né? Zerei e resolvi comprar mais. Nesse momento aqui, a gente pensa assim, cara, se ele passar uns 100 pontos, fica ruim, né? Só que aí que o tal detalhe, eu pesei minha mão aqui. Pesei minha mão aqui na volta aqui, na volta nesses fechamentos aqui, eu botei o lucro aqui no bolso um pouco. E aí, eu protegi do zero. Essa proteção no zero aqui, me deu a tranquilidade de segurar ele até aqui. Nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, eu realizei um pouco do meu lucro e deixei o mercado andar com meu stop no zero a zero. Tá? No zero a zero aqui, mais ou menos. Foi onde ele voltou pra me tirar. Tá? Foi onde ele voltou pra me tirar. Eu acabei que... Eu queria fazer essa venda aqui forte, porque ele veio uma venda muito forte. Tá? Porque aqui eu não vou comprar mesmo, tá? Aqui nessa região eu não vou comprar mesmo. Fiquei com vontade de comprar mais aqui. Mas, é... Eu falei, vai... Você daqui pode fraquejar e voltar de uma vez e me surpreender. E, às vezes, me prender de novo nessa região. Então, eu só comprei aqui. Fui fazendo meu lucro aqui. E acabei não fazendo essa venda. Podia ter feito essa venda. Podia ter feito essa venda, mas acabei que não fiz essa venda. E aqui ele me tirou no zero. E, mais uma vez, eu falei, vou comprar aqui e vou estopar no fundo. Depois que ele me tirou no zero aqui, ó. Nesse ponto aqui. Aí eu resolvi fazer assim. Ah, eu vou comprar aqui. E vou comprar mais ainda aqui. E se ele passasse a estopar aqui, o que aconteceu? Ele me deu o meu primeiro alvo aqui. Não me pagou aqui. E eu fiquei com proteção. O estop no zero a zero. Ele quase me tirou nessa região. Quase me tirou nessa região. E me surpreendeu. Indo até o final de novo. Dando o meu alvo. No último minuto aqui. Na verdade, ele terminou o pregão aqui antes e tal. Mas, é... Ele foi lá buscar aquele alvo que a gente estava esperando. Então, foi esse o resumo, mais ou menos, do que a gente fez. Tem pessoas que perdem as oportunidades aqui, ó. Tá? Mostrando o que é o pensamento errado, às vezes, da pessoa. Por quê? Porque está olhando o ponto do preço ou está olhando o movimento. Se você está olhando o movimento, você vai querer comprar aqui. Legal. A gente compra aqui. Só que a gente só tem um parcial. Se ele sair aqui, a gente já vende com o estop curto. Por quê? Porque se ele passar, a gente vai embora com ele forte. Se ele não passar, a gente vem cair devagarzinho com ele. Tá? A gente não entra aqui e fica olhando, vê o que vai dar, vê o que vai dar. Até ele voltar no ponto zero. Senão, tudo que você ganha aqui, você devolve aqui. Então, essas coisas não pode. Ou, você compra aqui, pesa a mão aqui, que agora ele vai. E aí, você dá essa porrada aqui, você fica preso. Aí, você vai querer virar a mão, ele volta. E você fica virando a mão aqui. Ixi, aqui você entra em desespero, entra em colapso. E você começa a perder dinheiro. Por quê? Porque você tenta virar, vender, o mercado sobe. Você tenta comprar o mercado sempre olhando o quê? Você fica olhando o que o Kendall está fazendo. E não o contexto geral do que você deveria fazer. E isso é ruim. Então, no índice foi isso aí. No dólar, foi muito mais fácil. Eu achei também. Eu estava acompanhando o dólar. O dólar eu gosto mais, no caso, nesse meu payroll. E aí, eu observei o começo do dólar. Não operei o começo do dólar. Fui comprar só aqui no dólar. Só aqui, no meu ponto de compra. Comprei o dólar. Comprei mais aqui. Peguei cinco pontos de parcial nele aqui. Nessa compra daqui. Nessa compra daqui, eu fui pegar dez pontos nele. Olha aqui. Nessa compra de baixo, eu fui buscar dez pontos nele. Exatamente aqui. Fui buscar dez pontos nele. Deu dez pontos aqui. Aliviei minha mão ao máximo. Por quê? Porque ele podia fazer o pullback e eu comprar ele de novo. E aqui, o que eu comprei aqui, eu peguei quatro, cinco pontos nele. Fiz o parcial, tirou no zero. E aqui também. Aqui ele tirou. Aí eu esperei. E aí eu deixei. Como eu não fiz mais nada, que eu achei que ele podia cair aqui. Na minha opinião, eu podia cair e vir buscar essa região aqui na consolidação. Acabei não fazendo nada. Deixei uma compra armada aqui. Porque estava prestes ao horário do payroll. Só que minha compra estava aqui e meu stop estava aqui. Então, eu resolvi tomar uns seis pontos de stop para buscar um alvo aqui. E deixei montado, tá? Deixei montado um alvo aqui nessa região. Outro alvo total aqui. E já deixei vendas aqui. E vendas aqui nesse stop. Mais três pontinhos aí para cima de stop. Então, eu vendi aqui. Eu deixei a compra aqui. Ele pegou. Não pegou todas as ordens, mas ele acabou pegando algumas. Quando ele passou aqui, ele pegou algumas. Pulou um monte de ordem. Pegou esse parcial aqui. Aliviou quase tudo aqui. Zerou quase tudo aqui. E aí já pegou minha venda. Exatamente aqui. Não pegou a venda de cima. Não pegou a venda de cima. E aí ele desceu carregadinho comigo aqui. Só que aí eu não botei o take. Eu botei uma ordem automática. E eu não peguei o take. Na ordem automática aqui, ele veio até aqui e ficou com proteção aqui. Nesse movimento que ele voltou aqui, as proteções estavam andando aqui. E ele, na proteção, a ordem automática carregou esse mercado. Inclusive, eu deixei uma venda aqui, com parcial aqui e algo aqui, que essa venda aqui, ele me tirou. Ele me deu o parcial aqui e me tirou no zero. E aquela que eu vendi lá em cima, me levou até esse ponto. Porque até esse ponto, por quê? Porque quando ele voltou aqui, ele já veio puxando as ordens no automático e me tirou no zero aqui. Então, aqui no dólar deu muito bom. Eu peguei daqui até aqui. E essa daqui, ele me tirou o parcial, me tirou no zero. E a outra carregou inteiro. Aí eu deixei. Como eu deixei lá, aí depois eu não fiz mais nada no dólar. Depois eu não fiz mais nada no dólar. Estava um dia muito bom. Estava um dia muito, muito bom aqui. A gente pegou toda a compra. Praticamente toda a compra, 10 pontos. Mas, aqui foi 25 pontos, se não me engano. Nessa operação aqui, deu 25 pontos. Deu 24 pontos, 25 pontos. Deu 25 pontos, certinho. E aí depois deu a venda total. E essa venda aqui foi a top do dia. Essa venda foi a top do dia aqui. Dando um total de 59 pontos. Essa aqui deu pouco, deu 10, 5 pontos, se não me engano. Essa venda aqui, deu 5 pontos. Ele me tirou do zero. Ele pagou 8 pontos. Não, deu 5 pontos para mim. Porque ele tirou no zero. Ele só pagou parcial e me tirou no zero. E na outra aqui ele veio e me deu total. E aí saiu aqui. O restinho zerou aqui. O restinho, que era o... Tenho duas ordens que não tinha... Dois pontos de ordem que não tem o training stop. Aí ele veio aqui. Eu consegui sair aqui e zerei tudo. Mas é com a mão bem leve. Então esse foi o nosso racional. Mas tudo isso por quê? Porque a gente tem a estratégia, tem a noção do que está fazendo. Sabe mais ou menos a dinâmica de até onde a gente vai buscar o mercado. E isso que importa na hora que a gente está fazendo o trade. E aí possibilita. Sim, a gente está na Disneylândia. Está divertindo. Ou está fazendo o pessoal da família feliz. Porque a gente não está sozinho no mundo, né pessoal? Então, além de deixar o pessoal da família feliz, a gente está ali ganhando a nossa grana. Então foi esse pensamento que a gente teve. E a galera que estava no Forex também, no EAD, acompanhou lá. Conseguiu aproveitar também bastante o mercado. Conseguiu aproveitar e fazer uma grana legal. E vamos para cima, pessoal. Vamos para cima nessa pegada. Estamos dando uma pegada forte desde o início do ano. Fazendo a grana nossa de todo dia. E você precisa o quê? Aprender a usar o mercado de forma mais estratégica. A usar o mercado com a dinâmica dos pontos melhores ali para você estar operando. Porque tem ali os dois estopinhos que eu tomei ali no dia. Foi tudo estopinho me protegendo de uma possibilidade assim. De um trade de previsibilidade. Ali eu fiz o trade de previsibilidade. Eu queria fazer uma... Aqui no índice, por exemplo. Fui querer fazer uma venda antecipada. E tomei stop. Então assim, foi um trade de previsibilidade. Eu não sei que ele vai puxar um pouco mais ali. Então essa venda que eu fiz a mais aqui. Que logo que ele chegou eu já vendi. Logo aqui. Quando ele chegou aqui. Testou. Eu já vendi aqui. Eu já vendi a mais. Eu falei, cara, agora eu venho. Ele vem pelo menos aqui e tal. A gente imagina. Porque é um trade de previsibilidade. O mercado está em alta aqui. Não rompeu tendência nada. E aí o que acontece? Ele vem. Você até pega um parcialzinho. Mas ele te tira aqui da operação. Aí você perde um pouquinho aqui. E depois você faz a operação de novo. Você faz uma comprinha. Está observando. Imaginando que ele pode continuar. Na hora que ele volta. Ele te tira no zero. Aqui também deu um stopinho. Curto. Porque eu não botei parcial. E aí o que eu faço? Aí eu penso. Faço na compra. Aceitando perder um pouco. Faço minha compra. Aceitando perder um pouco. Ele me paga o parcial. Me tira no zero. Eu viro a mão vendida. E aceito virar a mão de novo aqui. Vira a mão mesmo. Por quê? Porque aqui é uma região. Que ele ficou consolidado. Está sabendo que ele pode vir aqui. E ficar ainda um pouco aqui. Antes de cair. Então isso aí já domina. Isso aí. Isso aí pelo estudo. Pelo dia a dia. Pela experiência. Pelos anos que a gente tem de experiência. Com as estratégias. A gente sabe que. Nessa região. Quando ele faz esse tipo de situação. Eu posso ter um preço trabalhando aqui. Inclusive trabalhando aqui. Vindo até aqui. Vindo até aqui. Ele pode ficar. Às vezes trabalhando aqui. E na verdade. Quando ele passar aqui. A gente tem nossa venda. Até aquela linhazinha. Azul clarinha. Que é demorado. Mas ele caiu. Enquanto eu estava. Vendo uns bichinhos ali. Passando ali no safari. Que eu fiz ali. Tá. Eu vi o preço caindo aqui. E me dando nessa operação aqui. Nove mil reais. Nove mil não. Desculpa. Foi cinco mil e quatrocentos reais. Nessa operação aqui. Até aqui. Porque eu saí com um parcialzinho e tal. E eu estava com a mão mais leve. Quando ele me tirou aqui. Então foi isso. Foi mais ou menos isso. Fazendo média de 38 mil reais. Me divertindo aí. E sabendo que a gente estava numa consolidação macro. Isso aqui nada mais é do que uma consolidação macro. Parece uma tendência. Mas não é. É. Tanto é que qualquer operação que você entrar. Se você entrar mal. Ele fica te tirando. Tá. Você que opera. Você que está operando aí. Você vai perceber que você entra para tentar romper o rompimento. Se você tem um stop de menos de 100 pontos aqui. Ou até de 50, 20, 30 pontos. Vai ser tirado em todo momento. Porque ele fica oscilando antes de vir. E te dar o dinheiro. Por quê? Porque trata-se de uma consolidação macro. Todos esses pontos. A linha amarela. E essa linha azul. Com essa linha amarela aqui embaixo. É uma consolidação. Nada mais que isso. Tá. Por isso que no início do dia a gente estava pensando na venda. Ele fez o parcial. Tirou a gente no zero. A gente vendeu de novo aqui. Buscou o alvo total. Sabendo que aqui era uma defesa de vendas. E depois disso aqui. A gente já foi para a compra. Desde o início. Tá. E continuou na compra. No rompimento na compra. E foi embora com ele. Pegando praticamente todo o movimento legal do mercado. É isso que a gente vai pensando. Porque a gente. Antes de eu começar a operar. Já definiu tudo que a gente quer fazer. Beleza pessoal? É isso aí. Se você está começando aí. Ou quer começar o mercado. Pega o material gratuito lá no www.checktdpro.com.br Estuda lá. Você não precisa fazer curso nenhum se não quiser. Agora para aprender esses detalhes. Eu só passo presencialmente. Para aprender esse tipo de estratégia. Ultimamente eu só vou passar presencialmente. E em treinamento presencial. Quando eu for fazer. Estou pensando em fazer um agora. Eu estou nos Estados Unidos. Estou morando aí. Aqui nos Estados Unidos. Estou pensando em fazer um desse aí. Um treinamento específico. Desse tipo de estratégia. Que envolve leitura. De precisão. Leitura de precisão mesmo. E. Estou pensando em fazer isso para vocês. A volta ali. Talvez. Não sei se em fevereiro. Ou em março. Não sei. Para fazer um treinamento específico. Desse tipo de estratégia. Enquanto isso. Eu deixei disponível o Rota Turbo 700. A Rota Turbo 700. Está excelente. Inclusive. Eu vou. Ainda não fiz umas aulas online. Que eu vou fazer uma aula online nele ali. Para tirar dúvidas para a galera. O Rota. É um trade de. Você vai fazer trade de. Agressão. Então aqui. Você consegue fazer o seguinte. No Rota. Você fazer uma venda aqui. Você fazer uma venda. Aqui você tem um stopinho. Você fazer uma venda. Você tem um stopinho. Se você fizer uma compra aqui. Você tem um parcial. Te tira no zero. Se você aguardar. Ele tirou no zero. Você aguarda. Você fez outra compra aqui. Ele te buscou parcial aqui. Quase te deu o alvo. Tirou no zero. Aqui ele te deu uma venda. Te deu o parcial. E te deu a melhor compra do dia. Tá. Ele te deu. Além de dar a melhor compra do dia aqui. No Rota. Além de te dar a melhor compra do dia. Da última estratégia do Rota. Ele te praticamente. Te pagou. O alvo total. Da compra aqui. Dessa compra aqui. Te pagou tudo. Inclusive. Você podia ainda. Comprar mais. Aqui. Né. Você podia até. Depois que ele fez essa venda. Fez o parcial. Você podia até comprar mais aqui. Embora com ele. Aliás. Comprar mais aqui. Embora com ele aqui. Embora com ele aqui. Pegar tudo. Do Rota. Até aqui. Na verdade. Até aqui. Você pegaria tudo do Rota. Então o Rota. Ele te dá muita noção da agressão. O que as pessoas fazem. É sempre querer o que? É alimentar o vício. O vício é o que? Você espera o mercado vir e tenta achar o que? A contramão dele. Aqui você faz um parcial. Beleza. Aqui você faz um parcial. Beleza. Tal. Aqui. Você pode fazer o parcial dele. Legal. Pegou tudo. Mas tem certos momentos. Você for contra. O Rota vai te salvar com o stopinho curto. E é isso que vai ajudar o cara que é um viciado no trade. A saber que você tem que ter um ponto de limite. Para você ter stop. Quando você está errando. E não está entendendo que. É tão simples verificar aqui uma. Um rompimento. Entender que você está do lado de compras. E não do lado de vendas. Saber que você consegue levar o mercado com paciência. Embora que para a agressão. Para a força do mercado. Mas aí envolve mais estudo. Mais detalhes. Não tem necessidade. O Rota é a execução. Então se você estiver executando errado. Ele te ajuda a travar com os stops curtos. Que é o que vocês não tem. E é o que vocês erram. E vão fazendo preço médio. Preço médio. Preço médio. Até quebrar a conta. E quando ele quebra a conta. Ele volta. Você fala. Ah. E se eu tivesse segurado. Não é assim que funciona. Quando você erra. A gente já toma stop curto. A gente já prevalece o que? Um trade de compra. A gente não vende mais. Outra coisa. Esse candle aqui. Não é uma tendência. Mas ele é tido como um candle de continuidade. Então se você ver. Um negócio desse forte. Comprar aqui. Estopar aqui. Você sabe que você tem um stop aqui. Você sabe que tem um alvo aqui. Muito mais fácil de você operar. Se você for no sentido. Do movimento. Muito mais fácil. Mas isso é. Isso é coisa que você vai ter que estudar um pouco mais aí. É. A relação a. Tirar um monte de bobeira. Que você vê na sua cabeça aí. Um monte de bobeira que você vê. O pessoal explicando aí na internet. E aí você vai simplificar um pouco sua decisão. Na hora que aparecer essas situações. Só que para isso. Vai ter que ter o aceito de estoque. Todas as operações envolvem risco. E isso tem que ser falado sempre. Tá bom? E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like. Faça os seus comentários aí. Para ajudar a gente aí. A ir melhorando com vocês. Para vocês. E foi isso aí que a gente fez. Foi isso aí que a gente mostrou lá no Instagram. E se você não está no Instagram. Provavelmente. É porque. Enfim. Só tem um Instagram. Tá pessoal. Tem um monte de Instagram aí. De cara que tenta copiar a gente. E tal. Então não caia em golpes. Não caia em cara que vem. O pessoal perguntando para você. De seus investimentos. Te levando para grupo de Bitcoin. Essas coisas. A gente não faz isso. É só golpes. Que tem na internet. A gente não pede para você depositar dinheiro para nada. A gente só tem o maior EAD do Brasil. E o pessoal. É tudo direto no nosso site oficial. A gente não oferece. Não pede dinheiro para ninguém. Não faz nada disso. E não pergunta como estão seus investimentos. Nem nada. Isso aí é coisa de golpes. Tá bom? Fica atento a isso aí. Vamos para cima. Tamo junto. Abraço. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima pessoal. Valeu. É esse sorvetinho aqui. Opa. É esse sorvetinho aqui. Do Mickey. Pensa num sorvetinho bom, cara. Esse aqui é o mais famosinho aqui. Top, né? Vamos continuar o rolê aqui. Tchau.